Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte, e cada vídeo uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim, quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, me pediu o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí, bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Beleza, bem-vindos mais um vídeo, estamos hoje mais um dia aqui testando caixas no csgo.net E hoje a caixinha que a gente vai estar testando é uma caixinha que eu tenho certeza que ninguém nunca abriu aqui no csgo.net Que é a caixinha da Mirage, cara. Mano, você quer abrir caixa, eu vou falar que você já abriu essa caixa uma vez aqui, mano. É difícil, beleza? Então bora lá, vamos abrir 70 dólares dela e vamos ver se a gente consegue tirar um profit aqui. Essa é a caixa que tem a Umb Blaze, a Bulldozer, que são duas skin bem carinhas aí. Sem falar MP9 Hot Rod, que é uma skin bem cara. E vamos ver se essa caixa vai dar um profit pra gente, cara. Sinceramente, eu... desculpa o lax do cachorro, guys. Tá foda. Sinceramente, eu conheço poucas skins que podem dar profit. Que é a da Umber Fate pra frente, essa Glock aqui ela é profit. Essa MP7 eu acho que é profit, mas de resto eu não conheço nenhuma, cara. Não, MP7 não é profit. Bora lá. Cara, são umas skins bem nada a ver, cara. Skins bem feia pra falar a verdade, cara. Caixinha da Mirage e Orange Peel. Shorched. Shorched. Até agora nada. Vamos ver aqui. Vem uma Bulldozer. Quantos que vai ter essa Bulldozer pra gente, será? Vem uma Bulldozer. Dois dólares. Nossa, imagina que a Bulldozer é mais cara, hein, velho. Se a Bulldozer não paga, o único profit que pode vir nessa caixa é a Mac10 Amber Fade, a Hot Rod e a Blaze, que não paga tudo. Então essas três aqui... É, cara. É bem complicado de profitar nessa caixa, vou ser sincero pra vocês. Mas vamos abrindo aqui, vamos ver, né? Essa Gator Mesh aqui também é baratinha. Essa Glock é cara, só que é bem difícil de vir também. Glock Groudwater. E Orange Peel. 7,25. Olha, a Negev é cara. A Negev de 3 dólares, cara. Não conhecia essa Negev não. Calicamo. Parece bem bonito essa Negev, vou ser sincero pra vocês, cara. Mas é só isso, só vem skin 5. Não é cinza, cara. Não é nem azul, é cinza. 1,65. Uma Bulldozer. E... Isso. É, mano. Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir uma Amber Fade, uma Hot Rod e uma Blaze. Principalmente a Blaze e a Hot Rod são duas skins bem raras, cara. Ó, veio uma Amber Fade. Não é que veio, só porque eu falei que ia ser difícil, veio uma. E ela veio pra gente 5 dólares. Tá bom. 11,27. Tiramos um Profit aqui agora. Mas, por enquanto, a gente tá no prejuízo, cara. Por enquanto, a gente tá no prejuízo. Hunting Blind. 1,7. 4. 2,8. Perdemos metade. Uma Caliocamo. Duas Caliocamo. Se vem duas, é Profit. Porque ela é 2 dólares. Então, quando vem essa Negueve aqui, ela é Profit. Vamos ver. Mais uma Caliocamo. Veio a Glocken. Grawl de Walter. Só falta ela vir no estado bom. É, vem no estado ruim. 3,33. 3,6. Tá, foi Profit, mas eu esperava mais essa Glock aí. Ela pode vir num souvenir pra gente, né, cara? Seria bem carinha, pra falar a verdade. Veio mais uma dela. Será que ela vem mais cara agora? Não, veio 3,33 também. 9,66. É, quase veio outra dela, mas passou. Money Mask. Safari Mesh. É, bem ruim. Vamos ver. Colônia, Money Mask, Money Mask, Shorched. 2,10. Prejuízo. E a última, guys. Uma Berfeit, 6 dólares. Guys, gastamos 70 dólares. Ganhamos 64, perdemos 6 dólares. Ah, esse foi um vídeo testando a caixa da Mirage. Eu não tenho muito o que falar dessa caixa, porque assim, é uma caixa muito antiga do CS. E é uma caixa que tem certeza que quase ninguém abriu, cara. Se você estiver atrás disso. Mano, pra mim, se você quer abrir essa caixa, é só se você estiver atrás. Ou dessa Megav, ou dessa Mac 10, ou da 12, que tem gente que gosta, ou da Glock. Porque não tem outro motivo sem abrir essa caixa. Tem outras caixas bem melhor. Mas se você estiver atrás, pode abrir aí, que é a chance até grande de você ganhar uma dessas skins, se você estiver querendo elas, beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva. Até a próxima e fui! Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso, você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês. Um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net, e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos!